Evangelho do dia, 6 de março de 2022 Amados irmãos e amadas irmãs, bom dia! Mesmo em meio às dificuldades, olhe para cima e agradeça a Deus. Não podemos perder o que temos de melhor, a nossa fé. Um bom e abençoado dia! A primeira palavra de Deus para hoje é do livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 4 a 10 Assim Moisés falou ao povo, o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então, na presença do Senhor teu Deus, Meu pai era um arameu errante, que desceu do Egito com um cunhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e viu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande favor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar, e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor E a segunda palavra do dia de hoje é da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos de 8 a 13. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz, Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor E agora vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e do deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus, Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu, A escritura diz, Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos da terra, e lhe disse, Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo isso será teu. Jesus respondeu, A escritura diz, Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, A escritura diz, Não tentarás ao Senhor teu Deus, Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra do Senhor Amados irmãos e amadas irmãs, nesse Evangelho de hoje, Lucas traz a narrativa sobre a tentação no deserto, que Jesus Cristo passou 40 dias no deserto, passando pela provação humana. Na realidade, Jesus Cristo foi tentado durante toda a sua vida. No Santo Evangelho, Lucas cita as três tentações sofridas por Cristo. Na primeira tentação, Jesus Cristo é induzido a transformar pedras em pães. Mas Jesus lhes dá uma verdadeira lição de fidelidade ao Pai, de que o homem se alimenta não apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E na segunda tentação, Jesus Cristo é seduzido a se lançar do alto do tempo, para que ele seja amparado pelos anjos. E a resposta de Jesus é o que se diz a escritura, não tentarás ao Senhor teu Deus. E na terceira tentação, Jesus é levado para Jerusalém, para a parte mais alta do tempo, onde o demônio induz Jesus a adorar, para que tenha todos os reinos da terra. É muito importante a gente saber que Jesus foi tentado até quando estava pendurado na cruz. E ele carregou a sua cruz até o último momento, sempre confiando e sendo fiel ao Pai. Ele, sendo Deus, se fez homem, e não modificou a sua realidade em benefício próprio. Ele não buscou por poderes e glórias humanas, mesmo sendo Deus e tendo tudo isso em suas mãos. Eu pude enxergar através da tentação do deserto, que não adianta buscar a glória e o poder neste mundo, pois a honra, a glória e o poder pertencem a Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, somente ao Senhor, meu Deus, eu devo adorar. Essa palavra de Deus hoje, para mim, é muito clara e objetiva. Que o demônio conhece os limites de todo ser humano. E, na verdade, tudo o que ele realmente quer é que nos afastemos do caminho do Senhor. O caminho que, de fato, nos dará a vida eterna. Assim como Jesus, eu sei que eu terei tribulações pela vida toda. Mas a palavra de Jesus é muito animadora quando ele diz, No mundo tereis tribulações, mas tendes coragem, eu venci o mundo. Ou seja, ele não caiu nas armadilhas do demônio. Que possamos também, assim como Jesus Cristo, vencer todas as tentações que o demônio nos apresenta. Amém. 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 Amém.